Mano, na moral rapaziada, imagina se o carro para de funcionar aqui nesse meio aqui do nada Deixa eu ver se tem internet no celular Esse aqui, não tem internet no celular Aqui no Skin Club você pontua e ganha recompensas conforme vai jogando Com o novo sistema de níveis você ainda pode abrir diversas caixas grátis O site ainda conta com batalhas de caixas e upgrade E pelo meu link galera, na descrição você ganha um bônus do seu saldo É só alugar pelo link e depositar, boa sorte Fala rapaziada, abrindo o vlogzão aqui, o AXEira na área Seguinte, estamos indo para Erechim Erechim jogar campeonato em LAN Eu, FKS, Longo 1, Dutra e NKS Mano, só rapaziada monstra, bala na cara e aqui que iniciou o vlog Já peguei tudo aqui ó, tecladinho, mousepad Já tá mano, tudo embaladinho no carro E bora pra essa aventura, se liga Aí galera, pezinho na estrada já Se liga só Mano, esse trajeto aqui é muito bonito cara É o Vale Europeu É bastante árvore, bastante paisagem bonita Acabei de sair de casa, fazer uma meia horinha Peguei um trânsito ali e saí de Floripa Já estamos indo pra Rancho Queimado aqui É mais de voo, trânsito, tem menos carro e tal Já quando tem relógio aqui ó, 5 e 7 E vambora, a previsão de chegada lá é, se não me engano, é meia noite e meia cara O trajeto é quase todo assim ó, quase todo assim Pista única E vambora mano, papai te abençoe Ainda é dia E vambora Galera, lembrando É, o campeonato tem em Erechim, tá É, Rio Grande do Sul Dá mais ou menos 500km de Floripa É, é longinho Como vocês viram aí, a estrada aí é simples Pista simples Então tem que ter bastante atenção, cara É, mas vai ser resenha demais Mano, o time vai ser eu, FKS Longo 1, como eu já disse Dutra e NKS Mano, o timezinho é da hora Vai dar pra dar umas brincadas aí E acompanha mano, acompanha que o vídeo vai vir pica Aí rapaziada, meio que um vlog turistando Estamos em Rancho Queimado Tá É a capital da maçã, mano Aqui Quem gosta de maçã é aqui o ponte, mano Estamos no alto da serra também A gente tá muito alto, rapaziada Muito alto mesmo Aqui tende a ser bem frio, tá ligado E a maçã, ela Porra Eu tô dando pro bom turista, né E a maçã, ela tá Ela dá geralmente no frio, né E vambora, rapaziada É chão Horário 5h43, vambora Aí galera, porra Fazia uns 4 meses que eu não colocava moletom, mano Só chegar aqui na serrinha Primeiro dia de outono também Segunda real dia de outono Ô, já tá frio Já tive que meter a moleta, mano Tá friozinho, cara Friozinho Parei pra abastecir ele ainda há pouco É, porque agora Pra ter posto agora é longe, tá ligado Então já O cara já deixa abastecir o carro Pra não ter perigo, não ter preocupação E acelerar, rapaziada Pé no acelerador Vambora Aí galera, aquela pausada de leve Tá rolando obra Aí uma estrada vem, a outra vai E aqui tamo no alto da serra, galera No topo das montanhas Olha que bonito Finalzinho de tarde Peguei uma chuvinha ali Mas já passou também Vambora, velho Tanque tá cheio Só se preocupa agora Final da... Só chegando Acho que esse tanque aqui Chega lá, mano Nas obras, mano Ai rapaziada 11 da noite Previsão de chegada lá É meia noite Vou te falar Longe, tá Moleque, tô no meio do nada E olha meu freio Se liga o barulho que vai fazer Vou apertar ele Se liga Olha só Escutou? Ó, de novo Pera aí Vou frear mais forte Se liga Nossa Nossa Olha lá o barulho Mano Eu acho que a pastilha Nossa, que perrego do caralho, velho Mano, eu acho que a pastilha de freio Deu uma zoada Uma, tá ligado Pode ter entrado pedrinha Pode estar gasta Tá ligado Porque eu freio Eu usei bastante freio na viagem, mano Usei bastante As ruas eram bem ruins Toda hora parava Pra reduzir velocidade Por causa de caminhão Tá ligado Muita coisa, mano Ó, vou frear de novo Olha o barulho Ó Ó Mano, eu acho que é da direita Da esquerda Atrás, velho Ó Acelera para Tá ligado Ó Chega lá e vê, mano Falta 80kmzinho 70 na real Ó Moleque Que medo, velho Vambora Deus com a gente Já era, mano Ó, freia de novo Ó lá Não make sense, bro É só quando freia, mano Mano, na moral, rapaziada Imagina se o carro Para de funcionar aqui Nesse meio aqui do nada Deixa eu ver se tem internet No celular Ó Esse aqui Não tem internet no celular Deixa eu ver se dá pra ver direito aqui Ó lá Ah, via que agora tem Não, não tem nada Ó lá Zero internet no celular Olha isso Deixa eu ver Eu vou frear agora Ó Ué Ah, tá aí Ó É só quando freia Ó Moleque, se pá Ó, freiei Só que agora freiei mais pesado E não deu barulho Tá ligado, ó Vou soltar o freio agora Ó Não deu Agora não deu barulho O carro freou de boa Mano, olha isso, velho Não tem nada Galera Tudo certo Acabamos de chegar Agora são meia-noite 20 Chegamos agora Vou mostrar pra vocês Como é que tá as pastilhas de freio Pra nós dar uma olhadinha E amanhã nós vamos resolver isso aí Fechou? Bora Essa aqui tá de boa Essa aqui tá um pouquinho riscada Tá de boa E tá de boa E amanhã é isso aqui Aí rapaziada Chegamos aqui já no hotel Minha caminha aqui, ó Nem, mano Cheguei também ao banho Troquei de roupa O carro eu nem vi ainda Amanhã vou ver isso aí Se continuar um problema Dar um zonlei pelas cidades Se continuar um problema Leva no mecânico alguma coisa Fechou? Aqui meu parceirinho aqui, ó NKS Monstro Deixar a residência dele aí Bonitinha E aqui é a vista da Grande Erechim Se liga Não é rapaziada Metrópole Esqueça Então fechou rapaziada Amanhã trago mais vlogs Um zonzinho pra vocês Então deixa o dedinho Like aí Se inscreve Compartilha E é nada demais Tamo junto Valeu Tchau Tchau Tchau